Bem-vindos. Estamos na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, Diário Domingo TV. Hoje vamos fazer uma viagem até Moçambique, para conhecermos a missão de Orua, em Pemba, Moçambique. Para isso temos connosco a Fátima Castro. O tempo é agora. Fátima, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade em estares aqui connosco. O que é que te fez ir para Moçambique? Bem, eu como batizada sempre me senti missionária, não é? E na vida da paróquia, na vida da minha comunidade, o meu acipestado, a minha diocese... De onde és? Santo Imalião. Sou da paróquia de Santo Imalião, do acipestado da Póvoa de Lanhoso. E um dia, esta Fátima da Póvoa de Lanhoso tomou a decisão de eu quero participar nesta missão que a diocese de Braga tem em Ocuba. Sim, eu fui tendo contacto com algumas experiências missionárias. No tempo da minha adolescência, a juventude fazia parte de um movimento que pertence aos espiritanos, que era a Liga Intensificadora da Ação Missionária, onde se ouvia muito falar desta experiência dos missionários, além fronteiras, não é? E eu sempre ficava com aquela curiosidade, aquela vontade de também eu um dia fazer essa experiência. adolescência. Então, em 2015, ouvi falar deste projeto da diocese de Braga, fiz a formação nessa altura, mas o tempo não era aquele. Por isso, só em 2019, volto a frequentar a formação do Centro Missionário. Mas há aí uma ideia já da adolescência, mas nunca tinhas feito nada em concreto? Não, nunca tinha feito nenhuma experiência. Nos primeiros tempos da adolescência, contactaste-se com a dinâmica missionária? Sim. Mas sair de Póvoa de Lanhoso? Não. 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 E então chegámos a 2019. Como é que acontece essa disponibilidade? Eu estava a trabalhar. Fui fazendo a vida normal, não é? Fui estudando, fui para a faculdade, trabalhava, mas havia sempre aquele bichinho que não parava de falar. E então em 2019 voltei a fazer a formação no Centro Missionário, já com outra perspectiva, outra maturidade, com o intuito de partir em 2020. Então estás desde 2020 nesta missão? O envio em 2020 e por causa da pandemia estivemos um ano à espera e então só parti em 2021, agosto de 2021. E o que tem acontecido? Conta-nos para conhecermos o que é estar lá como missionária, quais são as vossas ações, com quem estáis? Conta-nos um pouco dessa história. Bem, quando fui em 2021, fui juntamente com o Padre Manuel Faria e já se encontrava lá uma leiga missionária, que era a Andreia. E durante aquele ano fizemos a experiência missionária, esta equipa de duas leigas e um sacerdote. Depois, o ano passado, ou melhor, este ano, pastoral, foi mais uma leiga que regressou em janeiro e desde janeiro até agora a equipa missionária, sou eu, o Padre Faria, e contamos com a colaboração desde 2021 de um frado de Capuchinho, que era e é parco em Palma, mas devido aos ataques teve que sair e foi colocado lá provisoriamente na paróquia de Ocoa e faz, integra a equipa missionária. E esse é também um dos grandes desafios, esta questão da paz ou da falta de paz e dos ataques constantes. Em Ocoa também se sente esse grande problema? Sim, nós tivemos a experiência mais real em outubro deste ano, porque houve um ataque numa zona da paróquia, na zona mais longínqua da paróquia, mas é uma realidade, sim, que vivemos. E quando estamos a falar da paróquia de Santa Cecília de Ocoa, que falaste agora da zona mais longínqua, estamos a falar mais ou menos para termos uma noção de que território. A paróquia de Santa Cecília de Ocoa tem 98 comunidades. É como se cá tivesse 98 paróquias. E estamos a falar de uma extensão mais ou menos equivalente aqui à Arquidiocese toda de Braga. Toda a Arquidiocese corresponde à paróquia de Santa Cecília. É como se em toda a Arquidiocese de Braga houvesse apenas uma missão e trabalhasse apenas um parco e uma leiga. E o que é que é possível fazer, e tendo em conta não só o vasto território, mas as dificuldades do próprio local, o que é que é possível fazer-se numa missão destas? Pensar que é possível mudar, mudar aquela gente, mudar os hábitos, mudar a cultura, é utópico isso. São eles que nos mudam a voz. São eles que nos mudam, sim. Mas há pequeninas coisas que nós conseguimos mudar. Há pouco um sacerdote dizia-me, mas tu não estás a construir estradas, não estás a construir casas, isso não muda. Mas eu acho que também não é necessário essas coisas físicas, não é? Faz mais falta a mudança de mentalidades, de hábitos, de costumes, e que lhes possa mudar também um bocadinho a qualidade da vida deles. Fala-me de um dia. Como é um dia teu na missão? Todos os dias são muito diferentes. No entanto, a oração é aquela que nada muda no dia da missão da equipa missionária. Nós começamos sempre o dia com a Eucaristia e com as laudes. Mas, a não ser que vamos de visita a uma das comunidades, então a Eucaristia é na comunidade. Se não, celebramos a Eucaristia na casa da missão. E depois, todos os dias são um bocadinho diferentes, porque há o dia do projeto de aleitamento, há o dia da nutrição, há o dia do atendimento, há o dia das visitas, há dias de formação, ou seja, há imenso trabalho a correr durante todo um dia. E depois há um regresso a casa, por volta das 5, 5 e meia, porque começa a anoitecer. E também, a aldeia ainda não tem luz pública, não é aconselhável andarmos depois desse período. E então regressamos a casa, rezamos véspera, jantar e depois descanso. E nessas atividades vamos conhecer algum pouco delas. Falaste aí já num projeto. Sim. Fala-nos desses vários projetos, em que é que consistem, o que é que se faz, como é que as pessoas interagem com a proposta que vós fazeis. Fala-me de cada um deles em particular. A nossa primeira missão é pastoral, mas depois há a parte social que também... E nessa missão pastoral significa o quê? Como uma paróquia aqui, semelhante? É igual, temos na mesma as comissões, como há aqui, temos a catequese, a liturgia... Há a Eucaristia diária para a comunidade? Não. Não. É para vós. Sim. Quando falaste há pouco na Eucaristia e nas laudos, na oração, é do próprio grupo da missão. Sim, sim. Dos missionários. Dos missionários, sim. Depois há a Eucaristia nas visitas às comunidades, quer haja ou não sacramentos nessas visitas. Porque imagino que nas deslocações por esses 98 lugares quase sempre haverá também a possibilidade ou a necessidade de sacramentos do batismo, matrimónios e... Sim. Sim. O ano passado nós fizemos as estatísticas para entregar no final do ano e tivemos cerca de 1.200 batismos, 950 crismas, ou seja, há um trabalho muito grande nesse sentido, que não é só o próprio dia do sacramento. Há toda uma preparação que se tem que fazer antes, as visitas, a formação, a formação dos catequistas, para que esse dia seja vivido com muita intensidade. E a coordenação dessa dinâmica sacramental e pastoral é vossa? Sim, da equipa missionária, sim. Não há muito esta, o parco e os leigos, há uma equipa que trabalha em conjunto a pastoral. E depois então fala-me de outros projetos, além destes projetos pastorais semelhantes, embora com desafios completamente diferentes, imagino, aos que temos aqui habitualmente, mas depois os outros projetos que referiste. Nós temos um projeto de aleitamento e nutrição, que está destinado a crianças com até um ano de vida, onde, ou porque são órfãos, ou porque as mamás, por muitos motivos, não conseguem amamentar. Nós percebemos que, por exemplo, neste último ano, um dos motivos maiores era a falta de alimento. Muitas vezes as mamás não se conseguem alimentar e não alimentando também não produzem leite. E esse projeto permite um acompanhamento destas crianças até um ano de vida, onde semanalmente as crianças vêm à missão, juntamente com a mamá ou com o familiar com quem ela está, buscar o leite. Nesse dia que vêm buscar o leite, normalmente têm sempre um tempo de formação, coisas muito básicas, como, por exemplo, lavar as mãos, como lavar um biberão. E outro dos projetos é a nutrição. A partir dos seis meses eles continuam a receber o leite, já é outro tipo de leite. E, além disso, as mamás aprendem a fazer umas papinhas mais nutritivas. Elas já davam papa por natureza, não é? Mas depois nós, na missão, ensinámos a elas conseguirem enriquecer as papas com os alimentos que a terra dá, sazonalmente. Agora estávamos a fazer papas com julgelim, papa com abóbora, de forma a fortalecer também um bocadinho as crianças. Também tiveste que fazer tu essa aprendizagem para poder ajudá-los a... Sim, claro, completamente. Primeiro porque os alimentos são diferentes, lá muitos dos alimentos são diferentes. E também para conhecer um bocadinho a cultura e a dinâmica daquele povo. De outra forma não os conseguia ajudar. É preciso estudar muito. Quantas pessoas envolve este projeto, concretamente? Quantas pessoas envolve na comunidade? É assim, neste momento, antes de ouvir, nós tínhamos 56 bebés. Estávamos apoiados 56 bebés, oriundos da paróquia toda. E que vêm lá, dia após dia, há dias marcados? Há dias marcados. Normalmente eles vêm à quinta-feira. Claro que se o leite termina mais cedo, eles vêm mais cedo. Se não puderam vir por muitas razões, eles vêm no outro dia. E quase todos os dias temos sempre uma mamá que vem lá bater à porta a pedir leite para a criança. E depois há todo um processo que é levar a mamá ao posto de saúde, da missão, para o enfermeiro avaliar a mamá também, como é que ela está. Avaliar a criança, ver como é que está a criança. E depois fazer a explicação toda de como é que se pode dar leite a uma criança, não é? Por um biberão. E há então outros projetos. Já conhecemos este projeto. E é possível nós também colaborarmos com estes projetos, através do Centro Missionário, aqui na Arquidiocese. Mas fala-me também de outros projetos. Já falaremos também um pouco sobre isso, mas de podermos colaborar, não indo nós, deslocando-nos fisicamente para Moçambique. Podemos ajudar e muito também todos estes projetos. Fala-me de um outro projeto que estejais a implementar neste momento na missão. Temos também um projeto de educação, apoio a raparigas, porque a rapariga lá, a mulher, ainda não tem o papel que deveria ter na sociedade. E a paróquia, para nós termos consciência do trabalho lá e de como é que é a paróquia, tem apenas uma escola secundária. Que a ponta da paróquia demorariam os alunos, a distância é mais ou menos de 80 quilómetros. E estamos a falar de estradas de terra batida e sem transportes. Para muitos era impossível eles continuarem a estudar, a não ser que tenham algum familiar com residência perto da escola, porque de outra forma não conseguem. A família ainda privilegia mais o rapaz para estudar do que a rapariga. A porcentagem de meninas a estudar na secundária é muito reduzida. Então um dos projetos criados também pelo Centro Missionário é o apoio de material escolar, de uniforme, de propina, às raparigas que queiram continuar os estudos a partir do sétimo ano. Há um projeto novo agora de apadrinhamento de meninas, que não só apoia neste tipo de material, mas apoia também com o alojamento e com a alimentação. E normalmente em casas de outras missões que têm casas específicas de acolhimento de meninas. São muitas jovens que estão a ser acompanhadas neste momento? Sim. Este ano foram 70 raparigas. Como é que se consegue fazer essa logística toda de trazer 70 raparigas para um único sítio e com todas essas limitações? Normalmente contamos com a ajuda dos zonais. A paróquia tem estas 98 comunidades divididas em 17 zonas. Como se fossem zonas pastorais cá. E cada zona tem um zonal, que é o responsável da zona. Nós reunimos frequentemente com estes zonais para trabalhar a parte pastoral e a parte social. Chegámos a estas meninas através deles, através das nossas visitas às comunidades. No final da Eucaristia temos sempre a preocupação de falar com a comunidade deste projeto do leite, deste projeto da educação, para chegar ao maior número de meninas possíveis. Apoiámos todas as meninas que nos chegaram até hoje. Não houve nenhuma menina que chegasse e nós disséssemos que não tínhamos a possibilidade de apoiar. Mas queremos chegar a muitas mais meninas. Ainda há mais quem acudir, não é? Sim. Há muitas mais. Há muitas mais meninas. A população, em termos genéricos, sem um número concreto, mas todo esse território, que população é que abrange? Eu não lhe sei dizer especificamente, porque nós tentamos, aquilo está dividido em duas zonas e tentamos ver com os postos administrativos o número de pessoas. Mas para ter ideia, por exemplo, a missão está sediada em Maipa e Maipa tem cerca de 12 mil habitantes. Claro que nem todas as comunidades têm este número. Mas agora, se multiplicarmos mais ou menos isto por 98, é uma paróquia muito grande. Muito grande e com muitos desafios pelas limitações que o próprio território impõe, a própria cultura e toda essa dinâmica e as fragilidades também económicas de toda essa gente. E vós conseguidos trazer para uma única escola, que, como disseste, que existe 70 jovens, é um grande desafio. Neste caso, elas não estão a estudar todas nesta escola. Porquê? Porque não há familiares perto que pudessem acolher todas estas jovens. Por isso, nós apoiamos as meninas da paróquia, independentemente da religião. E acho que isso também é... Sim, que esse é um outro aspecto que também vamos conversar daqui a um bocadinho, explorar um pouco isso. Porque a missão é muito mais do que católica no sentido da prática religiosa. É católica no sentido de chegar a todos. É isso. Mas fala então, conclui o teu pensamento sobre as meninas. Isso está a ver que algumas das meninas são colocadas noutras escolas, na escola de Pemba, nas escolas de Monte Poês. Mas o importante é que elas vão estudar. Independentemente de ser naquela escola que pertence à paróquia, o importante é que elas vão estudar. Depois temos também um projeto com as machambas. Machambas, o que é isso? Explica-nos. É a horta. Então, a missão de Okua tem uma horta com 106 hectares. Ou seja, é uma horta muito grande. 106 hectares são mais ou menos 106 campos de futebol. É isso. É sempre a referência de um hectare um campo de futebol. Estamos a falar de um território enorme. Não são as hortas comunitárias que nós aqui temos. Não, eles chamam de machamba. Machamba é a terra para trabalhar. E a missão tem, dentro da missão nós temos esses 106 hectares, que estão neste momento distribuídos por cerca de 110 famílias, não só dali daquela comunidade, mas de algumas comunidades ali à volta. E esse projeto que nós temos das machambas, as famílias fazem um contrato com a paróquia. E este ano que passou, tivemos a possibilidade de os apoiar com um técnico que lhes permitia ajudar um bocadinho na parte de semear, na parte de tratar da cultura. E também com sementes. Demos sementes a todas as famílias. Infelizmente foi um ano de muita chuva. Choveu cerca de 3, 4 meses. Isso fez com que a semente apodrecesse. Conseguimos dar novamente semente, voltou a apodrecer. Será um ano muito complicado para eles. Fazemos contratos então com estas, com cerca destas 110 famílias, que fazem este contrato sempre anualmente. No mês de junho, eles contribuem para a paróquia com 200 maticais, que é um valor muito irrisório. Cerca de 2,5 euros, por aí. A renda anual, vamos dizer assim. É a renda, sim. Uma forma de compromisso, não é tanto pelo valor, mas pelo compromisso. Pelo compromisso, sim, sim. E também permite que depois a paróquia tenha outros gastos, porque labramos 6 hectares por ano e esse valor é muito grande. Então ajuda também um bocadinho aqui nestas despesas que tem a paróquia. E depois temos outro projeto. A paróquia de Santa Cecília de Okua tem dois campos de reassentamento e nós damos um bocadinho de apoio nestes campos. Tem o campo de Nassibar, o campo de Okua. Embora se perceba que quando nós entramos em 2021, as pessoas que moravam no campo eram uns grupos muito específicos, agora nota-se mais rotatividade também das pessoas que estão a ocupar aqueles campos. A nossa missão nos campos de reassentamento passa pela parte pastoral, espiritual e também um bocadinho social. Perceber as necessidades que eles têm. Articular também com outras associações que trabalham com os deslocados e apoiando-nos mutuamente. Como é que nós podemos colaborar com todos estes projetos e diretamente com a missão que temos em Okua? Eu que aqui estou, em Braga ou noutro ponto do país e que me sinto também sensível, não tenho essa disponibilidade eventualmente para ir e não podemos ir todos, mas como é que podemos colaborar? Havia um bispo brasileiro que eu gosto muito da expressão que ele usa e que ele diz que a missão é feita pelos pés dos que partem, pelas mãos dos que dão e pelos lábios dos que rezam. A missão não era feita se não houvesse mãos cá que doam para lá, não é? Não é só feita por aqueles que estão lá. É possível as pessoas daqui, as comunidades, as paróquias, individualmente apoiar este projeto através do Centro Missionário aqui da Arquidiocese de Braga, que faz esta articulação com a equipa missionária que está lá, que é o projeto Salama, que pertence ao Centro Missionário da Diocese de Braga. Fica aqui já um convite também a conhecerem, procurem nas redes sociais, na página da Arquidiocese, o Centro Missionário, o projeto Salama e todas essas possibilidades de colaboração também com donativos e de outras formas nas campanhas que muitas vezes também são organizadas para o benefício desta missão. qual é o grande desafio que a Fátima sentiu até hoje na experiência missionária em Alcoa? A língua. A paróquia está no lado sul de Cabo Delgado e então o dialeto que se fala é o macua. Agora há uma junção de macoas com macondos, porque o norte também desceu. O grande desafio é esse, é nós não conseguirmos comunicar com as crianças. O português não é uma língua corrente. Não, é corrente nos homens. Não em todos, mas mais nos homens. É muito difícil nós chegarmos às comunidades, mais do interior, e encontrarmos uma mulher que fala português. Elas não falam, só falam macoa. E depois é as crianças que todos os dias vão lá à missão, ou pedir bolacha, ou pedir uepa, que é o tamarindo, ou pedir manga. Mas só conseguimos apanhar uma ou outra palavra, porque fazer um diálogo não conseguimos, porque eles não falam português. Apesar de a língua oficial ser o português e de ser suposto que na escola eles aprendam português. Mas não é isso que acontece. Eles na escola, os que vão à escola, porque grande parte também ainda não vai à escola, o professor fala em macoa, e eles aprendem em macoa, e dificilmente falam o português. Mesmo nos rapazes também não vão à escola? Sim, também há rapazes que não vão à escola. Mesmo na escola primária também há muita dificuldade em chegar à escola. Sim, porque eles não sentem aquilo como obrigatório. Então começam a ter idade para ajudar os pais na machamba, então os pais preferem que eles vão à machamba do que vão à escola. E ainda há um trabalho muito grande a fazer nesse sentido. A principal atividade naquela cultura, naquele povo, é o campo, é a agricultura? A principal e talvez a única. A única. É a agricultura, sim. E depois, mas de sobrevivência ou depois também procuram, que têm formas de vender, de conseguir algum benefício com o cultivo? É um bocadinho de sobrevivência. Embora eles cultivam o gergelim, que é aquilo que eles depois não consomem, porque funciona um bocadinho como fonte de rendimento deles. Mas grande parte da cultura deles é de sobrevivência. E nós percebemos que nem para sobreviver é que ele dá. Porque depois chegamos ali aos meses de dezembro, janeiro, as culturas começam a falhar. Os alimentos nos celeiros já não existem e eles não têm outra forma de adquirir esses alimentos até terem uma nova cultura a partir de abril, maio, nota-se ali três, quatro meses em que nós dizemos que, dizemos e vemos as pessoas a emagrecer imenso naqueles meses, porque o que cultivaram não deu para o sustento. Vencendo esse desafio da língua, da comunicação, qual foi a experiência mais marcante que viveste até hoje? O que é que muitas coisas certamente guardas no teu coração, mas uma ou duas dessas mais fortes que viveste que possas partilhar connosco? Posso-lhe falar, por exemplo, da Gracinda. A Gracinda era uma bebê que perdeu a mãe no parto e o pai veio à missão trazê-la, ou melhor, o pai veio entregá-la à missão. E chegou lá com ela e disse, tome, ela vai ficar aqui porque é uma menina. E nós dissemos, mas nós não ficamos com as crianças, nós vamos ajudar o papá a cuidar dela, mas a criança não pode ficar aqui, a bebê não pode ficar cá. E ele insistia dizendo que tinha mais seis filhos, todos rapazes, que não iam cuidar daquela criança porque era uma menina e então tinha mesmo que ficar ali na missão porque ele não a queria. Então houve um trabalho com esse papá em lhe explicar que possivelmente quando aquele papá fosse mais velho, a única que iria tomar conta do papá era aquela, porque os outros rapazes iam fazer a sua vida e a menina, que era a única menina que ele tinha, ia cuidar do papá. Por isso a missão dele também era cuidar daquela menina. Achei que ele não tinha ido embora muito convencido, mas depois, semana após semana, o papá veio à missão buscar o leite para a Gracinda. E para mim foi uma enorme alegria. No último dia, ela já estava a comer papinha, comia papinha lá na missão e ele dizia-me mana, a única pessoa que lhe dá de comer sou eu. Eu não deixo mais ninguém, porque mais ninguém vem cá aprender como é que se faz a papinha. Por isso ela vai comigo para a Machamba, eu levo as coisas, a panela, a farinha, o ingrediente que vai pôr na papinha. Mas sou eu sozinha que alimento a Gracinda. E víamos uma bebê muito bem disposta, muito fortalecida e isso para nós é uma graça. Assim, depois, há o lado menos positivo e já que estamos a falar de exemplos, falo-vos da Maria. A Maria, a mamada Maria veio a uma formação de ministros extraordinários da comunhão na região de Namogelia. Ela andou cerca de 3, 4 horas a pé para vir a esta formação. E no início ainda nos apercebemos que ela tinha nenhuma bebê. Ela pôs a capulana, a bebê atrás e não nos apercebemos que havia nenhuma bebê. Só mais ao final da manhã é que vimos e ela ainda não tinha nome. Ela tinha 15 dias. Eles não dão nomes aos bebês quando eles nascem. Por cultura, por entenderem que pode não sobreviver, então é preferível que aquele bebê não tenha nome. Pronto, então nós vamos dando nós o nome às crianças. É Maria, Manuela. E então dissemos, olha, mas poderia ser uma Maria. Pronto, e ficou a Maria. Impressionante dizer que como é que estas mulheres, 15 dias depois de ter tido a Maria, faz 3, 4 horas para vir a uma formação, está ali outras 3, 4 horas, porque a formação é de uma manhã, e volta para a comunidade dela. Depois encontrámo-la no ano seguinte, muito bem disposta. Agora, em maio, quando visitei a comunidade, vi apenas a mamá e perguntei-lhe pela Maria. A mamá Leontina tem alguma dificuldade também na língua, e eu percebi apenas malária, doente, entendi que a Maria estava doente. O zonal percebeu que nós estávamos a tentar conversar, e então veio-me dizer que não, que a Maria tinha falecido, e faleceu na altura em que a comunidade foi atacada. A mamá foi para o mato, com a Maria, esteve escondida no mato durante alguns dias, e nesses dias, adoeceu com malária. Não tendo acesso à medicação, não tendo acesso a nenhuma forma de saúde, a Maria acabou por falecer com dois anos. E estas coisas também nos marcam, não é? E pronto, mas há muitas alegrias também na missão. Porque aí esse desafio é constante, de terem de fugir para o mato quando há a possibilidade de um ataque, não é? Nós vemos isso, ouvimos isso, ouço isso nas notícias, e tu agora descreveste esse aspecto, não é? Porque não há forma de se defenderem as comunidades quando são atacadas. Neste caso foi específico, foi na altura que atacaram mesmo ali a comunidade. Embora às vezes há situações que acontecem que não têm nada a ver com ataques, mas basta um barulho, basta um boato, e as pessoas já fogem com receio. Isto aproxima-se de vós mesmo da missão também, esse perigo? Eu nunca me senti em perigo. Embora na aldeia onde nós estamos, nós também saímos naquela altura, e houve duas ou três situações em que a aldeia saiu toda com receio, mas nunca aconteceu nada. Quando aconteceu isso na paróquia, era a cerca de 80 quilómetros da casa da missão. Não deixa de ser a nossa paróquia, o nosso povo, não é? Que estava a sofrer e nós a sofrer com eles também. Mas a equipa missionária nunca se sentiu em perigo. A relação com as outras religiões, falávamos isso há pouco, há o católicos com a missão, mas o vosso âmbito, já sabemos que é católico de um universal, para todos e chegar a todos, mas como é que conseguiste os relacionar com as outras formas religiosas? Eu acho que isso é das coisas mais belas que tem ali a missão. Porque nós dizemos sempre isso, que é, a parte social é para todos. Nós não perguntamos à mamá que vem lá com um bebê, perguntamos, olha, é cristã, é muçulmana, é de outra religião. Não, é alguém que precisa. E então acolhemos todos. As meninas que estudam também é assim. Nós vamos apontando quais são as comunidades delas, para também haver uma maior proximidade, mas muitas delas dizem, é muçulmana, por nós está tudo bem. É uma menina, é uma menina que precisa, é um bebê que precisa. E penso que isso cria muito boa relação entre a equipa missionária e entre os responsáveis das outras igrejas. Por exemplo, há pouco tempo o responsável de uma das mesquitas veio convidar o parco para o final do ramadão, para ir ver a celebração. Outro exemplo, quando D. José também foi visitar-nos em dezembro, foram feitas umas capelanas alusivas à visita de D. José. É isso que tu queres dizer. A capelana é o tecido que a mulher e o homem usa como forma de vestuário, para assegurar a criança, para levar para o campo. Mas é um tecido. E percebemos que muitas mulheres muçulmanas adquiriram essa capelana que era para festejar um evento dentro da Igreja Católica. O que para nós isso é muito bom, é muito saudável também vivermos assim uns com os outros. A Fátima estás próxima de regressar, eventualmente será muito em breve. O que é que levas contigo como projeto para continuares a missão? Nós falamos muito da escolinha, da tão esperada escolinha. Claro que para se construir uma escola não basta um edifício, não é? A escola é feita por pessoas, é feita pelos formadores, pelos monitores, pelos auxiliares, pelas crianças. E tudo isso traz um custo que nem sempre é possível suportar. Eu continuo a levar esse sonho da escolinha, não da mesma forma que tinha em 2021, porque não conhecia aquela realidade, nem as necessidades reais daquele povo, mas continuo a levar na bagagem esse sonho de se fazer alguma coisa por estas crianças mais jovens a nível da educação. Estamos mesmo a terminar. Fala-nos agora um pouco de ti, Fátima Castro, para que outros possam ver que possam seguir também um sonho semelhante ao teu. Fala-nos da Fátima. Quem é a Fátima Castro? Não a missionária, é a mesma pessoa que eu sei, mas agora não nos fales da missão. Fala-nos de ti e da tua vida. Eu sou a mais nova de três irmãos. E eu costumo dizer muito que eu venho de uma família missionária e uma família vocacional, porque eu sou leiga missionária, a minha irmã foi pela via do matrimónio e tem três crianças, o meu irmão foi pela via do sacerdócio. e eu entendo que nós somos, assim, uma família missionária, porque também tivemos pais e avós que nos incontiram estes valores. Era alguém muito empenhada e ainda sou, porque eu venho de uma comunidade, a comunidade também nos faz, não é? Muito empenhada na minha paróquia, no meu arcipestado, mais no âmbito da catequese, porque estive sempre muito ligada à catequese. Mas depois, sou alguém cheia de sonhos, não me chegava. Isto de ser missionária, sairmos da porta e atravessarmos o outro lado da rua, é. Mas depois faz falta atravessar para o outro lado, atravessar para o outro lado, atravessar outro continente. E é esta Fátima que está aqui, cheia de sonhos, sem medos e disponível para os desafios que a vida nos traz. Fátima, obrigado pela tua disponibilidade em estares aqui connosco. Vamos acompanhar-te com os teus sonhos, com os teus projetos, que essa escolinha e esse projeto possa ser concretizado, conforme também os estáis a planear. Vamos procurar também nós, todos que aqui estamos, a acompanhar este episódio, também darmos um pouco mais de nós, desde a oração até a ação concreta e generosa, para que esta missão continue. A Fátima continuará por mais algum tempo, seguramente, nesta missão de Okua. E, por isso, sentimos-nos unidos. Aliás, porque é uma paróquia nossa, como dizem na nossa Arquidiocese, pelo menos aqui, a Arquidiocese de Braga, é uma das paróquias da Arquidiocese de Braga. Já não se discute sequer isso. E, portanto, faz parte do nosso projeto pastoral, faz parte da nossa vivência também, enquanto Igreja, aqui em Braga. Uma vez mais, obrigado e boa viagem de regresso para a nova missão. Muito bem, obrigada. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Este conteúdo e todos os outros, podeis acompanhá-los nas redes sociais do Diário do Minho e na página do Diário do Minho, diarodominho.pt, ou na página da DMTV, dmtv.pt. Obrigado pela vossa presença. Até ao próximo episódio, se Deus quiser.